Excelentes, senhoras e senhores, bom dia a todos. Estamos muito felizes de estar aqui no Rio de Janeiro, na linda cidade de Rio de Janeiro, na preparação para a Conferência Rio Mais 20, que ocorrerá aqui dentro de sete meses. Afinal, aqui será onde as ideias de desenvolvimento sustentável se juntaram na Agenda 21, na planta para avançar, que é tão válida hoje como foi quando foi adotada em 1992, na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na Cúpula da Terra. A Conferência Rio Mais 20 nos dará uma importante oportunidade para a comunidade de informação, para a comunidade refletir sobre os progressos feitos nos últimos 20 anos, e também nos últimos 10 anos, desde a Rio Mais 10, sobre desenvolvimento sustentável em Joanesburgo. Eu fui um dos membros daquela Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável e eu achei muito difícil e muito desafiador, mas importante para a comunidade internacional chegar a ser um consenso sobre o desenvolvimento sustentável. A Rio Mais 20 é, de fato, uma oportunidade muito importante para todos, desde indivíduos até empresas, até governos, para discutir os desafios que enfrentamos e as soluções que podemos buscar juntos. Chances como essa não aparecem com muita frequência. Quando você para para pensar, a Rio Mais 40 vai vir depois de 20 anos, eu acho que eu já não vou estar mais aqui. A Rio Mais 20 é muito mais do que uma conferência onde os governos vão negociar questões e criarão resultados que ainda são obscuros para muitas pessoas. A Rio Mais 20 nos oferece a possibilidade de elevar o nível da discussão sobre sustentabilidade. em vez de medir o sucesso por um documento de resultados, o indicador mais importante de sucesso será o nível de compromisso, de iniciativa e ação na direção de desenvolvimento sustentável. As preparações para a Rio Mais 20 estão agora indo para uma nova fase. A Secretaria recebeu 646 envios de ideias para o texto de compilação recebeu de governos do Sistema da ONU e de major groups, incluindo ONGs e muitas pessoas da sociedade civil. Na próxima reunião interseccional, no meados de dezembro, e de dezembro, daqui a umas duas semanas, os Estados-membros vão oferecer suas visões sobre a estrutura, formato e conteúdo do documento de resultados, levando em consideração as ricas informações recebidas. começando em janeiro, no próximo ano, os Estados-membros vão se reunir uma vez por mês, uma semana por mês, em Nova Iorque, para negociar o documento da conferência. A conferência Rio Mais 20 tem um objetivo principal, renovar o compromisso político para o desenvolvimento sustentável, com 7 bilhões de pessoas agora no mundo, devemos começar a mostrar progresso. E as discussões sobre como fazê-lo são concentradas em dois temas da conferência. A transição para a economia verde, no contexto de erradicação de pobreza e desenvolvimento sustentável, e, em segundo lugar, a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. As negociações sobre os documentos oficiais não são o único tipo de resultados que esperamos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que a Rio Mais 20 é uma oportunidade para tomar as medidas. Além da nova iniciativa sobre energia sustentável para todos, ele chamou a atenção para que outras iniciativas sejam abordadas no Rio, dentre várias outras questões, incluindo o acesso à água limpa, promoção de agricultura sustentável, e criação de cidades resilientes e sustentáveis, a restauração dos nossos oceanos e para criar empregos verdes em uma economia verde. Na semana passada, em Nova Iorque, como vocês viram no vídeo, nós lançamos a campanha da ONU para essa conferência, Rio Mais 20, o futuro que queremos. Essa campanha reconhece que um dos maiores problemas que enfrentamos é simplesmente o que a maioria das pessoas não entendem, o que é desenvolvimento sustentável. Na verdade, há uma definição, a definição diz que o desenvolvimento sustentável significa que nós devemos manter nosso uso de recursos de forma que não prejudique ou danifique os recursos, a disponibilidade para as próximas gerações dos nossos filhos e dos nossos netos, para que eles tenham os mesmos recursos. Mas o que isso significa? O desenvolvimento sustentável foi usado tantas vezes para muitas coisas. Nós falamos sobre cidades sustentáveis, como agricultura sustentável, famílias sustentáveis, casamentos sustentáveis, seguro ou aposentadoria sustentável, mas tudo nós usamos esse adjetivo sustentável. Então, o entendimento das pessoas sobre o desenvolvimento sustentável foi aprendido. Nós devemos criar um alvo mais concreto e metas mais concretas que possam ser medidas pelos nossos filhos e netos ou quanto nós progredimos nessa conferência. Devemos mostrar agora, mais do que nunca, que é possível ter um desenvolvimento que gere prosperidade para todos, para nossos filhos e nossos netos e uma melhor qualidade de vida ao mesmo tempo que protegemos nosso ambiente natural. Essa conferência deve tratar, claro, para a crescente desigualdade entre pessoas ricas e pobres e o desemprego que é uma preocupação enorme para os jovens no mundo. em Paris, em Londres, em Madrid, em Israel, em Nova York, em qualquer lugar. Você vê a revolta dos jovens porque eles estão preocupados sobre o crescimento das desigualdades entre os ricos e pobres e sobre o desemprego. Nós também devemos tratar questões sobre mudanças climáticas mudanças climáticas. Uma das maiores conquistas do Rio em 1992 foi o acordo sobre a convenção de estrutura sobre mudanças climáticas. Eles concordaram em parar os níveis de gases ou de CO2 até o final do século, até 2000. Eu fui um dos negociadores em Kyoto e Kyoto foi a conferência para concordar em um protocolo e uma convenção para reduzir as emissões de CO2 para parar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Desde então, quantos anos passaram? 20 anos desde o Rio 92 e 14 anos desde Kyoto. E ainda, ano passado, nós vemos um nível recorde de gases de efeito estufa. Então, os países concordaram, mas não criaram ações para implementar o acordo. Olhem para os países, muitos países desenvolvidos, eles não levam a sério esse compromisso. eles estão relaxados. Então, nós vamos ter que lidar com isso. Nós não saberemos as consequências da mudança climática que está acontecendo em Tailândia, Paquistão, em qualquer lugar. As pessoas estão sofrendo as consequências da mudança climática. é claro que a Rio+, mas a gente deve tratar da mudança climática. Também deve tratar da água. Quantas pessoas não têm acesso à água potável? de fato, é terrível pensar que mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Quantos bilhões de pessoas nós temos? Sete bilhões agora. De sete bilhões, um bilhão não tem acesso à água potável. e dois, não têm acesso a saneamento básico. Nós temos que tratar dessa questão sobre água e saneamento para a agricultura, saúde, água e, claro, os povos indígenas também. O crescimento dos povos indígenas serão parte das negociações e acordos que serão feitos na Rio mais 20. A Rio mais 20 é a hora de agir. Nossos desafios são enormes. Os resultados da não-ação serão muito severas e muito caras. O custo da inatividade será maior do que o custo da ação. Nós estamos respondendo tornando o desenvolvimento sustentável a prioridade principal da ONU, a conferência do ano que vem é a nossa chance para definir um caminho para o futuro que queremos. para fechar, eu gostaria de estender minha sincera gratidão e apreço da ONU, particularmente do nosso Departamento de Informações Públicas, a Sheila Pimentel, presidente do Instituto Humanitar, por sua generosa e muito generosa organização dessa importante conferência, nossa reunião de diretores de informação de todo mundo. graças à sua motivação e compromisso e apoio generoso, podemos passar hoje e amanhã juntos trocando ideias sobre como nós, comunicadores, podemos ter um maior impacto no nosso público global para informar os ideais das Nações Unidas e assim, claro, contribuir para o sucesso da Rio mais 20. Muito obrigado.